Olá, eu acabei de chegar aqui na Bolsa, na B3, para um leilão de rodovias que vai ter e eu cheguei e me deparei com um novo ambiente de IPOs da B3 e fiquei tão impressionado que eu decidi fazer um vídeo para vocês, porque é realmente fascinante. A Bolsa trouxe para o Brasil as melhores tecnologias do mundo para esse ambiente aqui. As melhores tecnologias de vídeo, de áudio, som e microfone, de iluminação. Aqui se uma empresa vier fazer o IPO e o logo for amarelo, vai ficar tudo amarelo. Se for laranja, vai ficar tudo laranja. Hoje está azul, porque é um leilão de rodovia e a bolsa, o logo da bolsa é azul. Eles chamam aqui de future proof, a prova de futuro, ou seja, o tempo vai passar e aqui vai continuar moderno, não vai ficar obsoleto. É realmente impressionante. Aquelas fotos, por exemplo, você vê aquelas fotos, elas não são fotos. São telas 4K, não dá nem para saber quanto custou isso aí. Gente, eu não trabalho na bolsa, mas eu amo a bolsa. E fica o convite para vocês. Se você gosta da bolsa, vem visitar esse novo ambiente que ficou maravilhoso. A bolsa reformou o prédio inteiro. Um beijo no coração de vocês. Vai, Turinho! Vai, Turinho!